Não vou, 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 acho que você vai tomar o remedinho, vai tomar sim, eu não quero tomar, vai tomar o remedinho sim, Gabriel, não vou, nós dois, nós dois, nós dois vamos tomar o remedinho, não vou, não vou, nós dois vamos tomar o remedinho, eu não vou tomar, não vou, não vou, não vou, vai tomar sim, vai tomar sim, nós dois, nós dois vamos tomar, eu vou tomar também, vamos lá, nós dois, abre essa parede, Está barato na geladeira. Nós dois vamos tomar. Nós dois. Nós dois vamos tomar. Você não tomou? Você não tomou? Né? Olha. Você é boa para tomar remédio, né?